Olá, meus amores! Hoje eu vim falar com vocês uma dica maravilhosa. Eu vim falar de uma pomada chamada Onsileg Creme. Eu não sei se vocês conhecem essa pomada. Essa pomada aqui me salvou, gente. Então, eu vou dar essa dica que o médico me passou. É o seguinte, vou contar uma historinha para vocês. Tem outra coisa também que aconteceu e essa pomada foi maravilhosa. Então, eu quero passar para vocês. Eu estava há muito tempo com a coceira no ouvido. Assim, uma coceira muito chata. Coçava, coçava, coçava. Eu não sei se vocês têm isso, tal, ou vocês têm, não sabem como resolver o problema. E era nos dois ouvidos. E coçava, coçava, coçava. Talvez por eu usar fone de ouvido, alguma coisa, eu peguei uma bactéria no ouvido. Certo? Nem estava sabendo disso, né? Nem estava sabendo disso. Eu passava o cotonete, precisava pegar o cotonete para poder fazer assim. Não saía sujeira nenhuma. Não saía. Sabe? Eu coçava, coçava aquela coceira infernal. Aí, eu falei assim, eu vou procurar um médico, né? De especialidade de pele, essas coisas, né? De alergia, fui ao médico, né? Porque eu tenho um convênio com a parte média. Aí, gente, eu fui lá, marquei e fui. Aí, ele examinou o meu ouvido. Ele falou, realmente, que eu tava com uma bactéria no ouvido. É uma descamação que tem. Bom, ele sabe lá, entende. Eu falei, nossa! Aí, eu falei assim, então... Aí, eu falei, mas como pega isso? Aí, ele falou assim, ah, às vezes acontece. É um fungos que dá no ouvido. É, às vezes, você usa um fone de ouvido, deixa assim, ou mesmo do tempo mesmo, né? Uma bactéria. Gente, ele me passou essa pomada aqui, ó. É, Oncilegue Creme. Vocês podem comprar até sem receita, mas ele me passou a receita. Gente, eu usei duas vezes a pomada. Saro, eu peguei, coloquei na pontinha do dedo, passei, passei assim. Dois dias, tinha curado essa coceira. Gente, eu nunca vi isso. Fungos que dá na orelha, no ouvido, lá dentro, sabe? É uma coceira infernal. Você não sossega. Você tá no lugar e coça. Aí, gente, por eu estar com imunidade baixa, por quimioterapia... Gente, eu peguei uma alergia abaixo do braço. Às vezes, tem pessoas que têm um tipo de alergia, assim, aquelas pipoquinhas que saem abaixo do braço. Gente do céu! O meu braço esquerdo, onde tá, né? Assim, o seio, né? Com a doença. Por eu estar com a imunidade, mas encheu de bolha. Olha, pipoca. Eu tava, assim, desesperada, desesperada. Antes disso, passei umas pomadas que tinha aqui em casa, nada resolveu. Gente, aí nem podia passar desodorante, né? Porque ficou tudo vermelho, irritado. Se vocês têm até alergia de desodorante, alguma coisa... Mas no meu caso, não era desodorante, porque eu sempre usei na minha vida desodorante. Certifiquei com essa alergia. A coisa mais feia, gente. Tudo vermelho. Eu falei que eu vou passar a pomada, gente. Olha, eu vou falar pra vocês. Em um, dois, três, três dias, assim. Saiu aquele vermelho, ela ficou assim. Foi branqueando, gente. Foi branqueando. Então, eu queria falar pra vocês que essa pomada aqui, se você estiver com algum problema... Às vezes, você se passa a pomada de tudo quanto é tipo, não resolve. Passa isso, não resolve. Olha, essa pomadinha aqui, ó. Não é caro, não. Acho que eu paguei vinte e pouco. Chama Onsileg Creme. É maravilhosa, gente. Então, essa era a dica pra quem tá com alguma micose, alguma alergia. Tá passando por isso. Compre essa pomada aqui. Que vocês não vão se arrepender. Olha, tá vendo? Ela é rosinha, assim, ó. Eu vou deixar o nome abaixo do vídeo. Onsileg Creme. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no meu canal. Até a próxima, se Deus quiser. E ele quer. Beijos da Maracapro. Me siga lá no Instagram, gente. É Maracapro Oficial. Posto tanta coisa lá, gente. Posto coisas... Desculpa que eu tô com... Com uma tosse desgramada. Eu posto coisas lá que eu não posto aqui no canal. Coisas do dia a dia. Me segue lá. Então, fiquem com Deus e beijos. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.